E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas. Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros, como não desconhece a senhora Janaína Pascoal, doutor Geraldo Prado, Marcelo Catuni, Gilberto Bercovitch, professor da universidade, em que também atua a nobre acusadora, professora Isabel Derzi, professora do nosso querido relator, outrora, André Ramos Tavares, Celso Antônio Bandeira de Melo, seguramente o maior administrativista brasileiro hoje, Dalmo de Abel Dallari, Marcelo Neves, Francisco Cavalcante, Tomás Turbano Bustamante. Não sei. Tomás Turbano Bustamante. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Tomás Turbano Bustamante. Errou feio, errou feio. ErFA pares. Errou feio, errou feio, errou feio teve saladaio no máximo. Errou, ele estuvo 393,012 grados. errou feio, morrer feio. Errou feio foi Vergleichonação,